Na distância que ficou Muito triste vejo um mundo diferente sem você Sua ausência me provou Que nem mesmo na distância eu consigo te esquecer Ainda sinto em meus lábios o calor dos beijos que você me deu Estou lendo a chorar Suas cartas me pedindo pra voltar aos braços teus Do retrato que mandou Nossos filhos, nossa casa, tudo aquilo que foi meu Vão embora, vão correndo reviver um grande amor que não morreu Esta noite ainda estarei Nos braços teus te amando Esta noite ainda estarei Nos braços teus te amando Estou lendo a chorar Suas cartas me pedindo pra voltar aos braços teus No retrato que mandou Nossos filhos, nossa casa, tudo aquilo que foi meu Vão embora, vão correndo reviver um grande amor que não morreu Esta noite ainda estarei Esta noite ainda estarei Nos braços teus te amando Esta noite ainda estarei Nos braços teus te amando Nos braços te amando Esta noite ainda estarei Nos braços teus te amando Para o nosso amor voltando Esta noite ainda estarei Nos braços teus te amando E esta vez não haverá adeus, eu te prometo Esta noite ainda estarei nos braços teus te amando Esta noite ainda estarei nos braços teus te amando Esta noite ainda estarei nos braços teus te amando Esta noite ainda estarei nos braços teus te amando